Gente, olha o meu bebê dodô, aqui ó, meu bebê dodô, que bom que ele saliu no 74, olha, caramba, nunca tinha visto Qual é o que você prefere? Ficar comigo? Fazer um passeio ou ficar com o seu pai? Tá bom, é um prazer com a sua filha Vamos mais uma que tinha seu É a lua da morte Agora vamos ativar mais um. Um dobro, mais rico que não morre. Três dobro em seguida vai casar com ele. Não é, dando um monte de anima que tem quatro. Não é, dando um monte de anima que tem quatro. Não é, dando um monte de anima que tem quatro. Não é, dando um monte de anima que tem quatro. Então, vai, vai Ah, o papai é fêmea, meu amor Caramba É a maimai forma menina Ele não vai conseguir, não? Ei Não, vai, vai Vai, vai O que você está fazendo com esse fogo? Beleza? Não creio doente, não creio doente Não creio doente Nossa, que bom 192-05-0207 Pronto, última fêmea que eu passei fêmea Ó Última fêmea Isso Peraí que é o terceiro fêmea, gente Falou Ah, não Os dois nasceram Um nasceu normal Ah, não Ah, não Bota dois por vez, né Vamos partir de lá Meu bebê doente Não... Vou beber o doente E o bebê vai, vai Veja o bebê vai, vai Vai, vai Parem todos, rapidinho É mais um assalamento Bora, cada outra fêmea Oxi Vai, já O bicho acabou de nascer O bicho acabou de nascer Já foi quilete O bicho, gente, acabou de nascer Foi quilete Caralho Ah, uma fêmea de T-Rex Vamos tentar ter mais um Filhote de T-Rex Já foi quilete quando nasceu Nasceu, mano, o bicho Por quê? Não vamos ter que olhar o estelete Mas, beleza, o bicho não for Quanto, vem cheirar Vem É, isso aqui Oh, vai Ah, não dá pra comer, né? Não quero vir no canto Nada, mas Não vou gravar Não mandou Vem balé, então Vai, já calcula Vai, já calcula Vem balé Fazendo Sim, com pior ainda Ok, eu acho melhor Se faz a nível disponível Essa época Olha gente, nós me livros A Ariana é grande Eu não sei a gente Que mamãe deve causar A nossa Se divulga Se divulga Tá louco Tá louco Rapidez O bicho tá rapidez O bicho tá rapidez Assim Aquele equipe também tem os dois Vamos arreditar todo mundo aqui Gente Meu Deus Caramba Será que vou atacar? Não ah não esqueci, eu quero ter vocês de filhote de tróis bora ver se tem algum salvagem mostra o coração, não tem quanto na casa de filme, então, que limita bora já fica, né? olha lá, que nem precisa disso relaxa, vocês não vão morrer não vem bem vai ficar no rindinho pra que vocês vão morrer? não tem gente, vocês nunca vão como um... mas eu queria aquele mamô, tinha esquecido de ter o macho não é, boba não precisa ver se tem o macho droga, droga ai meu Deus, ai meu Deus o Dudu vai nascer daqui não, meu Deus, meu Deus eu morro não, eu morro não, não, nossa ninguém vai ver se tem que ser É se nascer com o olho A gente se implanta, move o ânimo Mas ove o nível, não, ove a vida Olha, todos os centenas de vida Começam de crescimento Seus irmãos são no nível 74 Seus irmãos são no nível 74 Seus irmãos são no nível 74 Ei, ei, ei 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 Só os bebês, não você Tá bom? Ô, cabeçal Olha que negócio dos seus irmãos Olha, os seus irmãos já é adulto Olha, os seus irmãos são adultos Meu Deus, mora Tá louco Olha O que acontece? Ah, não, a gente tava descebida, não Vamos ver Não 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 Nossa, isso é tudo Amém. 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 Ok, né? Pronto. Ah! Quer dizer agora que dá pra casar? Nossa, os filhos dá pra casar com nós, hein? Eu acho que é um ótimo nível. A gente vai ficar um nível horrível agora. Mas mesmo assim continua. Nossa, dá pra acelerar daqui seis horas. Não! Tchau! 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 O que é isso? 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 Não sei se tem Ah, vai, vai Não sei se tem Não sei se tem Dá a merda Como é ele? Um macho indústria Não quer nenhum macho Não quer nenhum macho Só isso Não Me dá isso Me dá isso, cabrinha Chega de macho Três fêmeas Pronto, acabou Pronto, acabou Arraba, vamos lá Quem quer mais? Ah, esses chifres tem, né? De uma fêmea Com chifres não Esse pequenininho Tá pensando pra o que? Não, não, eu quero ir lá Meu Deus, cheiro Meu Deus, cheiro Não, eu quero ir lá Não, eu quero ir lá Não, eu quero ir lá Vão, eu quero ir lá Amém. Sabia? Olha. Pode ser onde fica mesmo? Eu nem preciso de uma rua. Tá, você tá jogando daí. É. Você vai ter que ir aí, pegar uma fêmea de bronze. Você vai ter que ir aí, ó. Você vai ter que ir aí, ó. Você vai ter que ir aí, ó. Você vai ter que ir aí.